Galera, ó, pra quem tá vendo minha live, Salve aí, Marcelão! A gente cai de avião nessa ilha, e aí, todo mundo cai nessa ilha, são 100 pessoas. O último que ficar vivo ganha, tá ligado? E nesse caso é de time, então o último time que ficar vivo ganha. Ó, marquei lá, hein, marquei lá, hein. Lá é GG, mano. Tá. Pô, tá pequenininha a sua cara na live, ô... Playhouse, ficou da hora, mano. É, deixa pequeno mesmo, que você é feio pra caralho, ninguém quer ver, não. Se o maluco entra... Se o maluco entra sem querer na sua live, ele morre de susto na hora. Vai ter aposta sim, galera, vou iniciar a aposta aqui. Caí, hein. Já caiu? Já, já. Vai lá pro Japão? Acho que não vamos lá pro Japão, claro. É, Jorge Paulo, Jorge Paulo. Se você abrir, vocês me avisam. Jorge Paulo, mano. Já pode abrir já, mano. Ah, então quer dizer que o Dex Park é moderador da tua live, né? Veio que fala a graça na minha live aqui, vai tomar um bloco já, já. Isso aí, Didi, é pica das galáxias. Ó, vai ser quem acha 4x. Didi, trollado ao vivaço, salve Tomás Turban. Não, esse é o nick do cara mesmo, pô. É o nick do cara isso aí. Ai, ai. Não, no primeiro dia de live na Twitch, os caras me trollaram muito, tá ligado? Porque eu tinha que ativar a opção de mudar a qualidade, né? Aí eu tava felizão que tinha ativado. Eu falei, galera, tá vendo essa rodinha embaixo aí do chat? Só clicar nela que ela, tipo, já tá liberada já pra você mudar a qualidade. Aí o cara falou, se eu pegar a rodinha, tá liberada? Eu falei, tá, mano, tá liberada. Aí geral, caramba, bicho. Ah, mas isso não é novidade, né, mano? Toda viagem aí o Bruno libera a rodinha pro Gele, velho. Isso aí sem novidade. É o jogo do Dex. É nóis, Dex. Aí o Jeff e o Logan conseguem usar lá a triple. Triple Live lá. Aí, ó, tripula. Aí, galera, libera as apostas aí, ó. Quem vai se chama 4X, hein? Eu sou o número 1, o Didi é o 2, o Bruno é o 3 e o Riro é o 4, hein? Pode voltar aí. Salve, Bigzinho. Salve, moleque. João, 9228. Ô, Pedro, o Bruno não sabe... O que foi? Caio muito longe, velho. O Bruno não sabe nem qual que é o botão que atira nessa merda aqui, fi. Vocês vão ver na hora que eu tiver que te salvar lá. Tô seio de caído no chão lá, estendido. E eu te tendo que salvar o time, vocês vão ver. Quero ver, então. Só vamos no murro, né? É, então. Na panelada. Galera, é que vocês perdem... Eu Didi... Quando que foi uma gameplay? Eu acho que foi sexta-feira, mano. Eu acho que foi sexta-feira, de sexta pra sábado. Vocês perderam a gameplay, mano? Eu e o Bruno, a gente pulou num precipício pra pegar o drop. Aí eu caí e morri. Aí o Bruno me levantou. Não pegou o drop, eu peguei o drop dele. O Didi pulou com o carro e a gente se matou tudo, mano. Na moral, foi muito engraçado. Tem alguém caindo aqui junto com a gente ou não, galera? Só a gente. Não, só a gente. O Didi tá... Não, tem um cara aí. Tem um cara aí de carro. Cadê o carro? Nossa, tá do seu lado, velho. Tá chegando ainda o cara. Aonde? Tá aqui, ó. Aqui na casinha. Ah, tô vendo, tô vendo. Eu vi. Vê se você consegue pegar uma arma aí. Pra que ponto? Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar do mapa aí que você quiser. Cai em cima do container. Olha onde que o cara do carro tá, mano. Ah, eu vi ele. Já tá aqui, ó. Viu? Ele vai lá pro fundo. Ele vai lá pro fundo. Ah, olha o jogo. Bugadão, mano. Oxe, tá em cima do container. Olha. Ele já papis. Tá sonando bem perto de você aí, mano. Não, ele tá indo lá no... Nos galponzitos lá. Parou lá nos galpão. Parou lá nos galpão. Ó, tem três nego, hein. Três nego. Três nego. É um time, mano. Volta, BRG. Volta, BRG. São três. Puta que merda. Corre, moleque. Já caí no macar, mano. Mano, era um três lá, tá aqui. É o time lá tá completo, mano. Não era três ou era quatro. Três, três. Três. Ah, já caí aqui nessa porra. Vou ter que matar os caras. Não, sai o barco. Tô sem arma, pô. Só peguei um kit médico, que adianta. Eu tô na panela, hein. Eu só acho que dentro dos containers aqui. Eu peguei alguma arma aqui. Achei uma. Uma coisa. Pô, parabéns, cara. Fica ligeiro. Provavelmente os caras já tem arma lá, hein. Ah, a gente entrar dentro do galpão, deve ter meia. E a gente tá como? Na panela? Ai, carai. Já tô mentindo aqui. Já pipocou eu aqui. Lá do galpão. Você viu uma dura X aqui, velho. Lá do galpão, Bruno. Galpão lá que eles estão. Tá com o quê? Dois. Não, dois. Ah. Dois já dava pra colocar. Vou pegar uma capacete aqui. Não, eu quero uma arma, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Ali, ó. Nossa, os caras ali, velho. Eu tô vendo os caras. Os caras tão indo por aí, velho. Caí aqui nessa porra com 30 balas. Eu vou pra cima e não tô nem aí, velho. Não, eu quero uma arma, mano. Se eu tivesse com uma arma, eu ia pra cima também. Os caras tão indo pra cima dos seus aí, velho. Vou ter que ir aí, senão vocês vão rodar. Não, o Hiro tá deitado ali dando cover. Eu preciso de uma arma. Pô, uma cara aqui em cima, mano. Caralho, jogo. Me dá uma arma, cara. Acho que tão me pocando já, velho. Uma cara ali. Eu vou tentar pegar aquela cara ali. Pô, tô equipado bem até, mano. Eu preciso de uma arma pra trocar com os caras, senão fica foda. Tem dois pickpots numa, mano. Eu equipei literalmente só a arma e só a 2x. Eu tô de colete capacete, mano. Eu preciso de uma arma agora. Os três são juntas ali, ó. Os três são juntas. Fica marcando aí, Hiro. Fica marcando aí, mano. Pelo menos pros caras não correm. Ah, peguei uma 1, pico. Melhor que nada. Quase que eu peguei o caralho, mano. Tem só 26 bala. Quem tá aqui perto de mim? Didi? Eu, eu, eu. Tem um capacete 2 aqui, mano. Peguei, peguei. Tem a mochila aqui, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem uma 1p aqui, Vini. Tem uma 1p aqui. Tá sem arma ainda? Não, já peguei. Acabei de pegar uma 1p. Eu vou pegar a bala aí. Pô da cara aí, porra. Mas tem a mochila ainda aí? Tem, tem. Lá no, acho, no conteneiro azul ainda. Eu vou fazer o seguinte. Vou tentar pegar os caras ali. Ué, tem uma 1p ali, mano. É uma 1p, pô. Falei, pô. Não, ali, ó. Que arma que é aquela ali? Ah, uma Scar, mano. Tem uma VSS aqui, ó, comigo. Não, eu tô de... Eu peguei uma cara aqui. Eles estão aí? Eu vou pegar onde você tá? Tá vendo eles? Não, acho que eles deram a volta. Bom, já tô com alguma coisa. Já alguém... Ó, vou tomar só uma energia. Opa, agora sim. Peguei o uniforme da Vitória. Fechou. Vocês estão marcando aí? Eu vou dar a volta aqui, mano. Ô, Didi, vem aqui. Vamos por trás, hein. Tô aqui pelo celeiro aqui, mano. Ai, caí. Que merda. Você bateu? Não, não. Eu caí só. De... Caiu de maduro mesmo, de otário. Isso aí, mais ou menos isso. Boa, Hiro. É nóis, moleque. Tô indo contigo aí, Vini. Vou passar por dentro pra dar uma olhada aqui. A gente já vai por aqui, ó. Ó, colete dois aqui, hein. Quem me interessa. Se eu tô... Opa. Tentei furar o pneu dos caras ali, só. Cadê eles? Quem tá tirando? Ai, de onde? Eles estão mais pra trás mesmo, Vini. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? De onde? Ai, caralho. Eu consigo cair que nem uma bosta. Matei um. Não sei subi, velho. Matei um, moleque. Ô, preciso de mais 5-5-6, mano. Tô com 19 tiros. Ninguém tem não? Tem aí, Didi? Peguei, peguei. Peguei comigo. Calma aí. Caralho. Ai. Vem aqui, vem aqui. Eu dropo aí, ó. Não, esse caro não... É, valeu, boa. Pode ficar karma. Pode ficar karma, ó, Didi. Boa. Eu tô com arma já, meu querido. Falta só um. Falta só um. Didi, vai abrir... Ó, eu acho que tá aqui. Eu acho que tá aqui. Achou? Aqui onde? Não, calma aí. Eu acho que foi fake, peraí. Acho que eu... Eu tô só com a arma, mano. Então se eu ver o cara, vai ter que ser, né? Ô, Didi, vai abrindo mais pela direita aí, ó. Pra ele não deixar dar a volta, ó. Sim, sim. Eu tô vindo aqui pra... Aí eu fico aqui. Ele tá aqui dentro do galpão, Didi. Aqui dentro do galpão onde eu tô. Tô no galpão. Ele tá aí? É, tá aqui, tá aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Acabou de me dar uma dosada. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Como que... Vai, Didi, vai, Didi. Mata o cara, mano. Olha isso, mano. Cadê ele? Cadê ele? Ele vai me matar. Tá ali na frente, tá ali na frente. Cuidado, ele vai dar a volta aqui. Bora ou dentro? Não, tá aqui fora. Fiquei fora. Tá vindo o meu corpo. Boa, valeu, Bruno. Caralho, caralho. Vem, moleque. Ô, salva eu aqui, caralho. Você não, você vai ficar aí. Galera, vocês viram isso? Mano, nessa distância, a cara não tem como errar, mano. Mano, o Didi não deu cover nenhum pra mim, cara. Que isso, Didi? Tava na tua mão, moleque. Ô, lixo. Olha, o lixo. Você tava trabalhando de frente com o cara, mano. Eu dei dois tipos. Não, eu sei, mano. Eu tô falando que... Ué, se queria que eu fizesse o quê? Se jogasse na frente das balas pra te proteger? É lógico, mas é claro, meu filho. É lógico. E olha lá, o cara, hein. Ô, Cíntia. Ele tava de 4x já. Quem votou em mim aí, já deixa aquele salto. O Vini chorou demais, mano. Meu Deus. Pô, Didi, não ajuda em nada. Tudo pra ele é nem o que não deu cover pra ele, meu Deus. Incompetente. Lixo. Cadê o colete, meu Deus? Ele tá armado pra caralho já, mano. Cadê o colete 2, o Vini? Que colete 2? Tá lá dentro do galvão. Tá lá dentro do galvão. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Foi mal. Numa posição confiável de acertar no cara e a bala não acertava no cara. Ô, galera, alguém aí dos caras tinha um... Pô, deixaram nada pra mim? Tinha um kit médico, não? Não. Tem sim. Ô, Vini tem que ir sim. Eu tenho, mano. Eu te dou um kit médico aqui, Vini. Vem cá, ô, Chorão. Ó, a gente tem que ficar esperto pra onde que vai fechar, ó. Vem cá, Chorão. Funcionante pra caramba. Puta que pariu. A gente tem que ir já. Eu preciso de bala, preciso de munição. Ó, tem bala ali, ó, Didi. Ali no corpo que eu matei ali atrás, ó. Nesse corpo aí, ó. Tem bala pra cacete, não peguei nenhuma. Tem uma K também. Preciso de capacete. Isso aqui, pra mim é bom. Mochila já tem. Ah, Didi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu peguei sem querer, mano. Perdão, vem cá. Tá aqui, ó. O que é? 762? Você pegou? Yes, vem cá. Tá tudo aqui, ó. Acabei de dropar aqui atrás de você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a K. Eu fico só com o 762. Galera, eu vou abrir aqui meu notebook. Aí sim, mano. Ó, Bruno, não compensa você pegar um capacete meio zoado ali, mano? Só pra ter mesmo? Aonde? Ali no cara morto ali atrás. Tinha um capacete meio zoado, cara. Ah, cataram o colete. Qual deles? Qual cadáver? Esse daí que o Didi tá aí, ó. Do lado aí do Didi, ó. Em cima do Didi. Não, o Didi catou, eu acho. Não, o quê? Capacete do caso. Não, não peguei não. Não peguei não, tá aí. Cadê o outro cara que mataram? Alguém sabe? Ô, Hiro, qual é o cara que você matou, mano? Tá, eu já lotei já. Ah, já? Beleza. O quê que vocês querem? Ah, eu quero vida, quero bala, eu quero tudo. Vambora que já tá fechado. Tá todo mundo de colete já, mano? Mano, fodeu, velho. Eu tô com 49 balas, velho. Ah, cara de 762 até que eu tenho uma quantidade razoável. Esse piloto furado não, eu acho que eu furei ele. Putz. Já fechou? Não, tá furado não. Vambora, vem, vem. Bora, bora, bora. Cadê o Hiro? Salve, Alisson, tamo junto. Obrigado. Pô, eu tinha que... Galera, eu vou mandar pra vocês de novo o link, calma aí. Tô, pra assistir mult. Galera, essa merda, mano. Ô, galera, o mapa vai diminuindo a cada tempo que passa, então por isso que a gente tá tomando dano, porque o Gás pegou a gente. Vocês viram que quem matou aí essa porra foi só eu, né? Eu vim e fico pedindo o Peníquo lá, pedindo essa salva aí. Que eu, eu matei um também, ó. Eu vim chorão, mano. Ô, Didi, mas sabe por que eu chorei, moleque? Porque tava na tua frente. O cara que pediu, ô, Didi, vai lá pela direita pra dar cover lá. Eu fui lá marcando a direita, o cara apareceu na frente dele e ele quer que eu já me teletransporte pra pular na frente da bala, pra ele não tomar bala, mocinha. O Didi é muito lixo. Meu Deus, cara. Reduz buraco. Chora demais, mano. Mano, alguém achou o kit? Voa, moleque. Vai, bichão. Eu tenho kit match, tem kit match. Ó, galera, quem quiser assistir as três lives ao mesmo tempo, é só acessar esse link que eu tô mandando aí agora no chat, hein. Ah, mano, aí não, hein. Aí, ó, tá aí, galera, ó. Nós vamos morrer, velho. Relaxa, filho, relaxa. Quem é motorista de fuga, relaxa. O Luan Meirelles? O PH tá com pouca bala. Pega um monte de balas aí, o PH. 39 bala, mas vida que tá mais difícil, mano. Você tá com bala do que o médico, mano. Mas vai dividir em quatro esse kit médico. Quem tá dirigindo? Eu. Querido, olha o bagulho. Olha, mano, olha aqui, mano. Olha o bagulho. Nossa, eu fui no pior lugar pra ir, velho. Ah, zona vermelha aí, beleza. Tá, mano, agora nós vamos morrer. Galera, a gente tá na zona do mapa que vai cair bomba e a gente vai morrer, provavelmente. Então fiquei olhando, que vai ser ilegal, pelo menos. Vai ser engraçado a ver a morte. Tá aí, galera, olha aqui de novo aí. Direto com a porra da zona branca, caralho. Calma, filho. Ô, você não viu o tanto de bagulho que tinha ali pra desviar, ô, querido? Só o Leonardo Santos. Tamo junto. Vai acabar a gasolina, hein, galera. Esse pá não chega lá, não. Chega assim. É, o problema é chegar lá e tomar pipoca, né. Porque o bagulho já tá fechando pra mais longe ainda. Caralho, eu dirijo muito, mano. Na moral, hein. Tá dirigindo de lado, pô. Tá dando... Pô, nossa, isso tá muito longe, mano. Aqui tem gente garantida. Ah, tem sim, pô. Não é melhor recuperar a vida, não? Entra nessa casa aí, caralho. Não, mano. Deve ter mó galera, tá doido? Deve ter mó galera aí, mano. Nós vamos morrer então, aí. Vamos recuperar, mano. Relaxa, calma. É, não, vocês vão morrer com o Vini. Olha onde ele parou. Parabéns, Vini. Eu não tenho bagulho, mano. Joga aí. Calma, Bruno. Corre, galera. Corre, galera. Senão não vai dar não. Ah, não tá na zona, não? Não tá, mano. Ué, entra aqui então. Eu pensei que tava. Ah, já era, morri. Já era, cai. Eu pensei que tava, mano. Apaguei também. Ah, mano, na moral. É lobby, é a última, mano. Eu pensei que tava. Eu pensei que tava. É, eu também vou. Ah, pelo amor de Deus, Vini. O cara veio batendo em tudo quanto que era coisa na frente. Meu Deus, peso morto, velho. Pô, é mochila nível zero, essa daí que só pesa. Mano do céu, velho. E aí, eu pensei que tava.